Mano, agora o bicho vai pegar, agora vai ficar muito insano o Carex, vou reinventar a forma de ver o Carex aqui, chega um ponto que a gente começa a ficar muito bom no Carex, a gente já se acostuma com o jogo, o jogo começa a ficar meio sem graça, meio chato, ainda mais no mobile quando a gente joga sozinho, quando a gente joga contra fantasma de outra pessoa, no multiplayer, então a gente começa a reinventar e criar novos desafios para poder a gente se descobrir mais apto a novas ideias, então essa aqui é a nova ideia que eu quero trazer para vocês pessoal, é mexer justamente com essa câmera dinâmica, fazer drift com essa câmera, moleque, mudando o tempo inteiro, ó, tô aqui ó, com o meu carro aqui de boa, vai mudar de câmera daqui a pouquinho, ó, vai mudar de câmera, espera só um pouquinho, já mudou de câmera, ele já muda de ângulo, já muda de posição, mudou de tudo mano, então é tipo assim, é um bagulho insano mesmo, tá ligado? Então já fica ligado que vai vir coisa muito louca, então vamos lá, vamos começar fazendo drift a partir daqui, e vamos ver se eu consigo errar o... ah, vamos dizer assim, a menor quantidade de vezes possível, né mano, eu quero ver se eu consigo acertar mais curva do que propriamente errar, velho, mano, se vocês quiserem aí, mano, mais pra frente, eu trago três macetes aí que eu tenho pra poder evitar ficar batendo enquanto você tá tentando fazer drift no Carex Drift, mano. Ó, opa, ih, rapaz, tá vendo? A câmera ela muda em cima da hora, a que a gente vai ver já tá no bagulho, então eu vou ficar mais quietinho aqui pra poder conseguir focar melhor no lance, ó, viu lá? Quase que, quase que bati, mano, quase que... errei o... aliás, errei o drift, né, mas quase bati. Ó, deu um all tap sem querer na... pura cagada. Vamos lá, cara, o desafio é insano, mano, sério mesmo. Desafio é difícil. Porque o mapa, ele não muda de posição, mas assim, o carro, ele muda o tempo inteiro, então fica difícil você conseguir se guiar a parte dele, tá ligado? Opa. O lance aqui, mano, é você não ficar sentando o dedo, é você fazer as coisas com muita calma, pensar bem no que você tá fazendo, entendeu? Também tem um outro lancezinho que é muito importante, ó, achei que eu tava com... Ah, tô na segunda, por isso que eu não tô esticando tanto que eu tô gostaria. Tava estranhando aqui já. Tá vendo? Eu fico tão hiper focado no lance aqui que eu esqueci de passar a marcha. Massa, consegui aqui. Agora sim, tá top, mano, agora tá top. Uh, encostei naquela barreirinha ali, mano, já perdi o carro, velho. Já perdi o carro. E não vou falar, é difícil, porque você, tipo, se você muda de câmera, você inverte as posições de inclinação, tá ligado? Na tua cabeça. Vira uma bagunça só, velho. Olha lá. Pelo menos essa voltinha aqui eu quero fechar bem. E essa parte aqui é onde mais trava pra mim. Então é, pra mim, vamos dizer assim, eu acho que é a parte mais difícil, velho. Ai! Tá vendo que a câmera engana, quando ela dá um zoom, ela puxa mais os objetos, né? Aí você tem a impressão que já tá muito perto. Eu achei que tava bem longe dessas barreiras aqui, ó. Eita, poxa, eu não consigo tirar o carro daqui, mano. Vamos aí. Vamos lá. Peraí, vamos aproveitar bem a partida aqui, que a gente tava tendo uma visão de traseira do carro. Aí a gente consegue ter uma noção melhor. Nossa, mano, tirei o fino da parede, hein, mano. Nossa, sempre bato essa barreirinha. E aqui também. E a conta que eu tava treinando isso aqui... Eu vou falar, velho. Treinamento isso aqui é insano, velho. Eita, eita, ó. Tá disparado, tá disparadão, velho. Caramba. Nossa, errei feio a linha aqui, hein. Ah, mano. Só encostei. Ó, vamos lá. O lance aqui é não se desesperar, mano. É ficar calmo, velho. Se desesperar, mano, já era. Ó. E eu achando que eu tava muito na barreira de lá. E eu tava bem, na verdade, bem pra dentro ainda, velho. Nossa. Isso é desafio, moleque. É louco mesmo. Esquisito, velho. Mas é isso aí. O que que vai mudar na vida de vocês? Nada. Vocês vão ver uma coisa diferente, tá ligado? A ideia é essa, mano. Quando a gente enjoo da mesmice, a gente tem que... Reinventar, mano. Começar a pensar, velho. E eu não quero pontuar, não, tá ligado? Eu não quero fazer ponto, não. Tenho a menor intenção de fazer isso. Uh, rodei, mano. Fechei demais a curva, mano. Eita. E eu tô com a linearidade, né? O controle e também a sensibilidade também. Muito alta, velho. Muito alta. Aí só aumenta o grau de dificuldade. Ixi, mano. Eu achava que ia dar pra continuar a curva. Mas me equivoquei um pouco. Ó, engraçado que quando muda pra essa câmera, você vê o carro ali super rápido, mano. Aqui é desafio hardcore. Aí, 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 aí. Ui, 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 ui. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu parece que até tô sabendo o que vai acontecer, né? E realmente eu tô sabendo o que vai acontecer. Como se eu estivesse assistindo a gameplay. Mas não, é porque eu sei aqui, nos três pontos exatos, o que que faz... O que que faz eu sentir que eu vou bater o carro, às vezes. Ai, ai, será que eu tô perto ou eu tava perto pra caramba? Mas é pra evitar. Vou tentar uma back-hentra, vamos ver se rola. Ixi, não tenho não. A perspectiva me enganou um pouco, me fez achar que eu tava bem... Me fez achar que eu tava bem perto, tá ligado? Mas não, tava longe. Nossa! Nossa! Dessa vez eu confiei, achando que eu tava mais pra dentro. Eu falei, ó, não, tô mais pra dentro agora. Ai, caraca. Mudou a câmera, mudou a minha ideia todinha, tá vendo? E às vezes não dá pra saber quando é que vai mudar a câmera. Aí a gente fica jogando o carro pra um lado. Se você não ficar ligado quando a câmera vai mudar, ó. Que ele vai mudar agora, ó. Viu? Se você não ficar ligado na hora que ela vai mudar... Aí eu vou continuar virando pra um lado que não era pra estar. Eita, 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 eita. Quase perdi o drift, mano. Putz, perdi. Como sempre, nesse trechinho aqui eu errei. É difícil ficar de boca fechada, mano. Toda hora tem que ficar falando alguma coisa, mano. Tô pior que o Faustão atrapalhando o convidado, mano. Cê é louco. Tô louco, meu. Eita, eita, eita. Falando acessibilidade, tá muito alto. Deixei ela, deixei ela todo de propósito. Nossa, não era pra ter acontecido isso. Mas dei sorte de ter continuado no drift. Se não fosse essa barreirinha do Facebook aí... Tinha dado conta não. Ih, rapaz. Vacilei. Ah, caraca, mano. Vambora. Agora vai tentar que ela aberta e entra, hein. Será que vai? Não deu. Joguei muito cedo. Nossa, mano. Não, calma aí, mano. Calma aí. É questão de honra, mano. Calma aí. É questão de honra. Questão de honra, velho. Tá vendo só... Tem hora que parece que tá perto, mano. Mas é que esse zoom, mano, às vezes engana, velho. Zoom faz parecer as coisas muito perto, mano. Vou tentar jogar um pouco mais tarde. Acho que agora vai. Nossa, eu achei que tava indo pra back-entry. Não tava. Não tava indo pra back-entry, mano. É louco, mano. E a honra fica onde, hein? Hum. Ó, mas que essa curva aqui foi bonita? Foi, hein. Ó, louco, hein. Uh, caraca. Ih, rapaz. Aqui foi pouca velocidade. Aqui não. Aqui deu ruim. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tá aí um desafio legal pra vocês se divertirem. Esse é um desafio muito top. E também quero... Quero também dar um apontamento pra um canal que eu acho que é de extrema importância pra quem gosta de careca em Drift Racing. Né? Pode ser pra mobile. Pode ser pra PC. Tá? É um canal. Acabei conhecendo ele, né? Se chama Reinaldo. Cara, o... O nome do canal dele vai estar aparecendo aqui embaixo direitinho. Eu recomendo, super, super, super recomendo que vocês vão pra lá. Porque ele tem o setup perfeito pra quem vai fazer competição Drift. Tá? Os meus setups que eu passo é pra você fazer o Drift suave, na moral, sem a finalidade de competir. Pelo estilo do Carex Drift Racing, né? Meu estilo é, tipo, é só fazer Drift normal por aí no melhor desempenho possível pra você tirar o melhor dos movimentos dos carros. Ele não. Ele passa o setup exato como você precisa fazer, tá? Pra fazer... É... Pra campeonato, galera. Então, o setup do cara é impecável. E eu vou dizer pra vocês, o cara é global, mano. O cara manja pra carão. Isso que eu tô falando pra vocês não é qualquer coisa, não. Quando eu venho falar de alguém aqui no meu canal, não é porque é um carinha qualquer que eu tô querendo ajudar, não. É porque eu tô falando de um cara que merece atenção, mano. E esse cara aí, ele é global, mano. Ele tá sempre no topo, mano. Sempre no topo. Então, fica ligado nesse cara aí. E, melhor de tudo, mano, ele é BR, velho. É BR. A gente tem que destacar ainda mais com mais importância que esse cara é BR, velho. Então, fica muito ligado nisso aí. Tranquilo? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante. Vai vir muita coisa bacana, muita coisa bacana pra vocês aí. Então, se inscreve no canal do cara, tá? Ativa o sininho. Se você chegou agora no meu canal, se inscreve. Ativa o sininho também, que eu também vou passar os meus setups aqui pra poder você fazer um driftzinho suave e tranquilo. Beleza, galera? Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.